Essa maravilha de calzone, ou de beirute, ou de pizza fechada low carb cetogênica, a receita que eu vou te ensinar a fazer neste vídeo. É uma receita muito fácil, muito gostosa, a massa fica muito leve, e ela serve perfeitamente como uma massa de pizza para você fazer aberta, inclusive eu falo isso durante o vídeo, ou serve também para você fechar, e vai ficar assim, parecido com um calzone ou com um beirute, já te garanto que fica divina. Meu nome é Rola e sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, então recomendo que siga a gente aqui no YouTube para não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, e nem nossos vídeos de conteúdo que o Guilherme grava, e que nos siga lá no Instagram, arroba Sr. Tanquinho, tudo por extenso, assim você acompanha nossos conteúdos que não são no formato de vídeo. Lá tem receitas por escrito e tem também conteúdos, dicas e estratégias num formato mais rápido de ser consumido. A gente posta conteúdos todos os dias nos stories também. Tendo dito isso, vamos para a receita. Agora para fazer a nossa massa de pizza, que também pode ser calzone low carb cetogênica, a gente vai precisar do seguinte. Aqui temos 100 gramas, uma xícara de farinha low carb. No caso eu estou usando uma mistura de 50 gramas de farinha de linhaça com 50 gramas de farinha de amêndoas. Você poderia utilizar só farinha de amêndoas, por exemplo. Vamos lá. Além disso, a gente vai precisar de 40 gramas, 35, 40 gramas de psyllium husky, que dá um pouco menos de meia xícara e vamos misturar. Aí nós iremos adicionar, a gente vai adicionar 3 claras de ovos, tá? No caso aqui são de ovos pequenos, se os ovos fossem grandes, podia ser só 2. E as gemas a gente pode usar para fazer um delicioso quindim low carb. Vou deixar o link aqui na descrição. E vamos misturar. A mistura vai começar a ficar bem consistente, tá? Normal. Aí a gente vai adicionar aqui nessa mistura, a gente vai adicionar 3 quartos de xícara, 160 ml mais ou menos de água quente. Vai subir um vapor aqui na câmera agora, espero que não atrapalhe. Vamos adicionar também 1 colher de sopa bem cheia de vinagre, cerca de 10 ml. E vamos adicionar também um pouco de sal. E aí vamos misturar novamente, focando em tirar todos os grumos de farinha da mistura, tá? Por fim, vamos adicionar 1 colher de sopa de fermento químico. E vamos misturar novamente. Misturar bem. Aqui nesse ponto você pode até já misturar diretamente com as suas mãos, passando um pouquinho de azeite ou óleo de coco ou mesmo manteiga nelas, para elas não grudarem na massa. E é isso que eu vou fazer em breve. Deixa eu só terminar de misturar aqui mais um pouco. O psyllium misturado com a água e mesmo a farinha de linhaça com a água e as claras vão formar essa consistência bem pegajosa, uma consistência de massinha mesmo. E é uma consistência assim que a gente quer, né? Para poder fazer a nossa pizza, o nosso calzone cetogênico. E eu já vou mostrar para você como que eu vou abrir essa massa, rechear e depois levar ao forno. Aqui eu tenho uma forma untada com azeite, apesar dela já ser antiaderente. Então minha mão agora está com azeite também, tá bom? E aí eu vou pegar a nossa massa aqui. Está com uma consistência incrível. Parece mesmo uma massa feita com farinha de trigo. Perceba que ela praticamente nem gruda aqui no recipiente onde eu estava mexendo. Vamos abri-la aqui em cima da nossa assadeira. Se necessário, você pode passar mais azeite na sua mão para não grudar. E a gente vai abrindo por toda a superfície da assadeira. Pode até demorar um pouquinho para abrir a massa toda, mas vale a pena. Só uma questão de jeito de você ir apertando que ela vai tomando forma. Vai ver que é bem fácil de manuseá-la. Aí se você quiser fazer a pizza, basta você rechear e levar ao forno. Se você quiser fazer o calzone, aí basta você rechear e fechar. Eu já vou mostrar como que se faz. Como a gente já tem receita de pizza low carb aqui no canal, eu vou deixar o link para ela na descrição. Eu vou optar por fechar para fazer estilo calzone. Bom, passei um pouco de molho. A gente tem receita de molho caseiro de tomate aqui no canal. Vou deixar o link também, adivinha, na descrição. Por isso é importante você ler tudo lá. Aí eu vou pôr um pouco de molho. Vou cobrir com um pouco de mussarela ralada. E vou terminar com um recheio que eu gosto bastante. Claro que você poderia fazer o recheio que você mais gostar. Por exemplo, calabresa, atum, frango com catupiry. No caso aqui eu tenho palmito com catupiry, tomate, cebola e até champignon. Também poderia ter azeitonas que vai muito bem. No caso eu não tinha aqui. Vou colocar o nosso recheio low carb aqui. Cuidado para não pôr demais porque senão vai ficar difícil de fechar. Claro que se você optar por fazer estilo pizza, aí não precisa se preocupar com isso. Aí vamos fechar a nossa massa. Aqui a gente tem que apertar bem as pontas, como se fosse um pastel mesmo, para o recheio não vazar. Então é isso. Agora que o nosso calzone está fechado, está aqui bonitão, a gente vai levar ao forno pré-aquecido a cerca de 200 graus Celsius por mais ou menos 30 a 50 minutos. Sempre dando uma olhadinha para não deixar torrar, tá certo? Depois de cerca de 45, 50 minutos mais ou menos no forno a 220 graus Celsius, a gente tem esses maravilhosos beijos. No caso o meu aqui já está frio, mas eu estou louco para provar. Ficou muito, muito bom. Eu acho que essa receita de massa de pizza, que no caso eu fechei para fazer calzone, ficou mais parecida com a verdadeira massa de pizza, a massa tradicional que leva farinha de trigo. Tanto na consistência, você viu quando eu mexi, ficou bem consistente, parecendo uma massa de trigo, quanto no sabor, ficou ótimo, ficou com um sabor meio tostadinho, estilo de pizza mesmo, gostei demais. Claro que essa não é uma pizza crocante, como aquelas que a gente faz em casa, mas é uma pizza daquelas mais macias e ficou muito, muito bom. Aqui na descrição eu vou deixar a quantidade de carboidratos, de metade de uma pizza, né, aqui tem duas metades de uma pizza, só que estão enroladas. Também vou deixar o link na descrição da loja Tudo Low Carb, que forneceu para a gente as farinhas que eu utilizei aqui nessa receita. E também na descrição vou deixar o link para o nosso livro físico 120 Receitas Low Carb Cetogênicas de Sucesso, também tem a versão digital e a versão física está com frete grátis, tem receita para todas as ocasiões, incluindo outras receitas maravilhosas de pizza como essa. Inclusive vou deixar uma outra receita de massa de pizza aqui do lado, para você que gosta de uma boa pizza. Vou deixar um tanquinho para você se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja inscrito ou inscrita. Se já for inscrito, segue a gente no Instagram, também estamos no Telegram, tudo é só procurar por Sr. Tanquinho por extenso. Deixa o seu like e a gente se fala no próximo vídeo. Um forte abraço!